Oi chat, boa noite! Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! É... Oi? Tudo bem, tudo bem? Rapaz, eu queria dizer que hoje religar o meu Wii U foi uma viagem nostálgica, né? Porque... Porque olha só Olha esses menus Oi, o jogo? Obrigado Olha isso, cara Olha isso Tem um Gradual Rebirth aqui Final 14, After Years Comprei Cave Story pro Wii, cara E era tudo canais Canais, bicho, canais Canais O cor total É jogo adulto? Aparentemente Aparentemente É... Canais E eu queria dizer o seguinte Isso aqui, ó Gamepad Os melhores controles que esse mundo já viu Entendeu? Isso aqui é... Isso aqui é... Isso aqui é uma obra de tecnologia Estava muito à frente do seu tempo Entendeu? Isso aqui, ó Cara, pior Próximo do Dói Esse controle é ergonômico pra caralho Ele é ergonômico pra caralho Esse controle Juro por Deus A pegada dele é muito gostosa, velho Muito gostosa Eu nem vou usar esse controle direito Então, ele parece horroroso Mas ele é muito bom Não, ele é leve Ele é levinho Na verdade, ele tem o peso certo Ele, tipo, ele é muito bom na mão, cara É muito gostoso na mão Deixa eu ver se tá funcionando isso aqui Tá Uou Uou E eu tô usando Eu tô usando ele como... Vou usar ele como sensor bar Que eu não tenho mais a sensor bar do i Então... Obrigado pra Plat Que me mandou um tutorial De como fazer Como usar o... Gamepad como sensor bar Que eu não sabia que dava A única coisa ruim desse controle É que ele... Você fica o dia inteiro carregando ele Não dura... Bateria não dura nada Nada Zero E demora muito pra carregar Muito Vini de brigar pelo sub E... Luan Varte brigar pelo sub E Torrizado brigar pelo sub É... Esse controle aqui A bateria é uma bosta Necessaire é brigar pelo sub Então... Né... Pra todos os... Todos os que me criticaram Eu não comecei a maratona... E nada Obrigado pelo sub Eu não comecei a maratona Pelo primeiro jogo Que a Platina lançou É o que eu vou fazer agora Nós temos aqui uma cópia Pra vocês não falarem Que eu sou pirata É aqui ó Mad World Comprado por Dois, três dólares Pra ter invertido Mais três dólares Paguei três dólares nele Em... Dois mil... Doze Acho Eu paguei isso Isso em dois mil... Em dois mil... Doze Tá aqui Tá aqui o... Sabe o que é assustador? Vou falar uma coisa muito assustadora Eu nunca testei esse jogo Eu comprei ele nos Estados Unidos Voltei pra cá E nunca testei ele Então existe uma chance De ele não funcionar E aí vai ser triste Sabe uma coisa incrível? Outra coisa incrível do Wii U Chat Vou contar pra vocês O Wii U tem uma... O Wii U tem uma... Uma luzinha que indica Quando um... Quando... É... Quando... Tem um disco dentro do console E por algum motivo Nenhum outro videogame tem isso Eu... 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 Eu adoro isso De ele mostrar Que tem... Que tem coisa dentro Adoro Esse Wii... Não tá... Isso não é um Wii É um Wii U O... Ele que tem um Wii U menu Aí Ele é o Wii... Seria o Wii U O vídeo perfeito? Quase Ele é o videogame Que mais chegou perto da perfeição Foi o Wii U Bruno E agora eu preciso achar um jeito De deixar o meu emote É... Meu emote não Meu gamepad Posicionado de forma que Eu consigo usá-lo como... Como sensor Eu vou usar esse apoio aqui Que está todo fodido Então... Jack Frost Eu... Eu tô muito empolgado E assustado Porque eu só joguei ele no lançamento dele Que foi o quê? 2009? 2009, né? Faz mais dez anos Mais dez anos Então... Eu... Não sei Eu não lembro mais Como é que é esse jogo Sabe? Então eu tô muito... São muitas emoções assim Que eu tô sentindo nesse momento Eu lembro que eu joguei ele pra fazer review Na época E eu achei ele difícil Hum... Eu nem sabia o que era Platino O que é Platino Games? Nem é... Nem sei o que é isso E ele é muito adulto Ai meu Deus do céu Streamer profissional Isso aí é uma... Falando sobre violência nos games, né? Sobre esse jogo Eu podia trazer Devil's Third Se eu não custasse um bilhão de dólares Quanto custa um Devil's Third hoje em dia? Perfeito Mad World Mad World Mad World Vou ter que botar o meu muchaco Atenção Não dê Sonic Boom na sala Enquanto eu jogo a Wii Cara, eu adoraria ter um Devil's Third Na minha coleção O jogo deve ser uma bosta Mas eu ia adorar ter ele na coleção É... Eu vou... Primeiro ok Liguei aqui Vou... Usar o Strap Ah... Sega Sega E aí, Hartner? Não tinha que subir kart e play, ok Pro jogar um jogo que eu suguei fudido Com a interação do Kimi Ah, eu concordo Ah, eu concordo Jack Frost Eu concordo plenamente Então agora é a ordem cronológica certa Cinza e marrom Esse é o primeiro jogo que a Platinum lançou Vai passar um jogo de jogo Um tempo chamado Oggy com Jefferson Island, deixando as residências efetivamente cortadas do mundo fora. Sim, eles estão pedindo que não se aproximem da cidade e nós estamos dizendo que todo mundo que faz será metade com força, mas veja, deixe-me fazer isso perfeitamente claro. Nós não temos intenção de dar em nenhum tipo de demanda. Não! Oh, meu Deus! Run! Run! Meu queridos cidadãos, primeiro, eu te assuro que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas. Eu tenho personalmente autorizado um time especial de marinas para o campo. Eles vão trabalhar com nossas agências de inteligência para trazer esse assunto a uma conclusão rápida e tranquila. a conclusão. O volume do jogo é alto. A voz baixa. Vou abaixar um pouquinho. Vê se agora melhorou. um pouco mais o que é o GDH. Ou seja, esse jogo tem muito de gole de renda ainda. MaGucobold, muito obrigado pelo sub. De quando é o filme do Sin City? Eu não lembro. É dessa época? Sim, a Anarchy Wings tá na lista. Caiu isto. 2001. A Diego tá um pouco atrasado com relação a 5. Ah, então não tá tão atrasado assim. Quer dizer, tá atrasado, mas não tanto assim. Sim, a Anarchy Wings é meio que o assessor espiritual desse jogo. Quem? Eu? Pronto, como sempre. O boneco tinha o nome Ed, assim. Muito, tipo, João da Morte. Ou coisa do gênero. Ah, vídeo. O que tem aqui? Subtitles On, por favor, né? Tudo ok. Ok, então. Jack Ripper, talvez seja Jack Ripper. Um troço. Attack, Grab, Chainsaw. A gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai. Ah, ele tem Backfist, Uppercut. Ok. Swing. Eu espero que exista um tutorial. Very Gun City. The games begin, begin right here, in Very Gun City Center. Take the Challenge. Sim, essa é o que a gente está fazendo. Come on, man. Don't kill me. Impressive. Most impressive. Your skills are sure to please my client. Well, anyone else here feel they deserve a sponsor? Apparently not. Congratulations, contestant. My client will be delighted. Hey, I could use a sponsor? Who's there? Show yourself. Show yourself. Eu sou o João da Morte. E aí, Patomegalia? Claro. Mas eu não gastaria o seu bônus ainda. Ele já matou duas dozinhas mais grandes do que você. Bom, bom ask de menino de anime. Gostei. Bigger doesn't mean better. Apparently not. Consider yourself sponsored. Shining bonus is a 10-11. Survive and you'll be paid in full. While you're alive and any questions you've got on the wall, As long as you require. Sounds like we got a deal. You can call me 13. 13. And I represent sponsor number 13. And your name? For contract purposes, of course. Jack. Just Jack. Just Jack. Very well, Just Jack. Shall we begin? You'll see the communicator there. I want you to put it in your ear. Every time you see I have a Tengumaru, you're still seeing I have a Tengumaru. Pois é, é ele. É o próprio ele. Mas como é o podcast? Seja bem-vindo. Boas-vindas. Boas-vindas. O que é isso? Podemos continuar nossas pequenas conversas. Eu vou usar ela para manter o resto de desenvolvimentos críticos como o jogo progressa. Então não se levante. Você está vendo a metalinguagem, chat? Porque a gente está jogando um jogo. Mas o Jack também está participando de um jogo. Olha só. E aí, Matheus Malta. Tudo bom? Bancas, obrigado pelo sub. É, Ludo, Ludo narrativa, fechou-me-me-me-s. Let the games begin. Let the games begin. Ok. Eu estou muito... Eu estou nervoso. E aí, Matheus Malta. E aí, Matheus Malta. E aí, Matheus Malta. Eu gosto dessa música sonora. Gosto dessa música sonora. Digo de 2009. Gosto dessa música. 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 Você acha que eu ia me sentir? Mas fora isso? Vamos ver, vamos ver isso ai Sim, vamos passar pela Narcure em sim Olha que foco O Lander está vivo? Eu imagino que não E Eculos estupendo, tudo bom? O Lander deve estar mais morto que... Apenas e o tempo O Lander deve estar mais morto Vou ter de conta Uma outra para o nível maior Provação do mundo, eu estou vendo ele Escvenue a Skyrocket Não dá-me para isso Eu sou dele no bingas Eu sou do tipo O que é esse cara? Eu não sei. Quem você chama ele? Eu não sei. Vamos lá, vamos lá. Miqui? Miqui? Eu tô muito ansioso desse Shijiga Ninja Blade, na verdade. Eu tô muito ansioso, adoro Ninja Blade. Eu quero tacar você no trem. Cadê? 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 Olha, chega ele na privada. Ele vai no 1 mesmo, o Natan. Yeah! Pause! Cadê a minha vida? Essa é uma luta doa claro O que é isso? Eu ia atacar vocês do trem. Eu ia atacar vocês do trem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele fez um desenho aqui bonitinho Vou completar ele aqui A CIDADE NO BRASIL 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 COMPRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL IPUL OI NÃO OI Eu não entendi qual é o desafio, qual é que é o desafio. Sim, você é o primeiro de jogar pra quem não lançou. Ah, o que que tá o negócio? Vou subir até lá em cima. Ah, é por aqui. Ah, é aqui. Acert. Ok, ok. 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 O que é isso? É foda, né? Câmera, né? Câmera é um negócio, né, gente? Câmera é um negócio mesmo É uma fodação útis Eu já fiz 30 reais,高ascada Ah, tem que fazer pontos até chegar no boss challenge Oh my god. NARUHODONE! It's big baraboons! Eu sabia que a imagem vem primeiro pro gamepad aqui do que pro papel. Você sabe o que eu não entendo? Eu não entendo por que eles chamam ele Little Eddie quando ele é tão grande. Eu acho que é irônico. O que? Você sabe, o uso de palavras para expressar algo além do, e especialmente o oposto do, o significado literal. Normalmente uma forma de humorista ou sardônica ou uma forma de sardônica. Você foi batido na escola, não é? Eu vou te matá-lo! Uuuuh! Uuuuh! Ah, tem o óculos de soco! É! Gosta! 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 Ainda bem que eu guardei a minha Opa, vrou Uuuh Ai Opa, vrou Opa, vrou 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 Parece que você cresceu em uma família malvada. Vou jogar Narc-Rings ainda, mas vai demorar um pouco. Platinum! Exclamação Platinum! É bom, acho que só tenho isso aqui pra ir, né? Jude the Dude! Ok! Boa sorte, Mr. Brasil, na sua prova de inglês! Boa sorte! Jack! Você está lá, Jack? É por isso que você joga... Não! Quer dizer, tinha jogado muito pouco e foi só do lançamento. E aí, Tony, tudo bom? O que é isso? O que é isso? O que é bônus, carranca? O que é bônus? A única coisa que eu não quis dizer é que o Game Control te vê. Esse dia, o antigo encontrou uma morte inútil, que significa que eles consideram uma perda financeira. Nós não queríamos perder você também, só porque o Game Control você se tornou... suspicioso. Eu pensei que eu te pensava algo e agora eu descobri que é apenas o dinheiro. Eu me sinto tão burro. Nós só queremos que você gostem do jogo. Não, se chama esporte. Esse é o cara da Arc Rain, sim. Não se preocupe, Thirteen. Eu posso ser um garoto no seu pequeno esporte, mas eu sou um aprendizado rápido. Então vamos lá, não vamos? Não queria deixar o público esperando. Esse jogo foi lançado exclusivamente para o Wii. E apenas para o Wii. Nunca em outro console em 2009. O Game Control é muito bom. A gente terminou ele semana passada, eu acho. ou mais Lá, não vou deixar o vídeo para o Wii. O que é isso? O que é isso? A música é muito boa, estou surpreso com o quanto a música é boa disso tudo. O que é isso? 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 30 segundos, eu vou fazer isso Tchau, tchau! Ah, por isso que serve a maleta de... A maleta de dinheiro. E eu morri. Eu joguei embaixo da prensa. Tudo bem. Tudo bem. Tudo não tem pausa, não? Tudo não tem pausa. Uou! Tem sim. Dois aninhos, War Ribeiro e Progos. Vai pro sub. War Ribeiro muito vai pro sub. Obrigado. Bom trabalho pra você aí. Eu queria o Jack na locadora. Na locadora. Eu queria o Jack na... Eu queria o Jack na... Ai! Estou descobrindo como é que eu me defendo nesse jogo. Ai! Man, Docs. Tres anos atrás, esse bebê é quase tão impressionante como você realmente. Eu não acho que você é um artista mais. Eu acho que você é um dos ou um dos ou um dos. Eu acho que a city tem grandes sawblades em todo o mundo. Você é um City Engineer? Eu não sou um City Engineer. Bom, então, shut the fuck up. Eles não vão vir aqui e dizer que eu tenho que ser um conviteiro. Outro life for Jack. Eu usei um extra-lifes. Eu usei um extra-lifes. Eu usei um extra-lifes. Parece que você tem o Wheel of Karma extra-lifes. Eu realmente gostei. Você sabe que um conviteiro para um mês sem o seu cabelo? Grande! Eu quero os 8 anos de marido. Não é? Não é? Você é um duvete, m*********! Rua, duvete! Rua, duvete! Rua, duvete! Deu, Plat! Deu sim! Eu estou com o Gamepad aqui na minha mesa. Brigadão pela dica. E você sabe quem você realmente é. O Black M*********! Eu tive que usar o esquema do PC Controller. Acho que porque a versão que ele ensina talvez seja um firmware diferente, não sei. Mas o PC Controller deu o perfeito. Ei, baby, o que você tá fazendo? Não, eu não... Eu tenho meu próprio bat, eu não preciso nenhum bat. Ceraio опreta-o! Waar, duvete! Ué, não tá dando certo isso, peraí, como é que eu tenho que bater pra dar, deixa eu passar, ai, 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 tô só explodindo a galera aqui, pra cima, ah, é assim, tá, tá, ok, ok, ok. E aí, ai, 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 E aí, ai, 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 O que é isso? Opa, não se valeu o botão antes. Opa, não se valeu o botão antes, não se valeu o botão antes. Opa, 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 não se valeu o botão antes. Opa. Não se valeu o botão antes. Opa, não se valeu o botão antes. Não se valeu o botão antes. Opa, não se valeu o botão antes. 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 E aí, Penache. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. 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 Eu sou o botão antes. Eu sou o botão antes. Não parece que estou empurrado, não. Eu sou o botão antes. Eu sou o botão antes. Como eu ia me amar? Quando a gente lutou, esse burro me derrubou com os espurros e ele derrubou meu escrotum. Minhas cães se enravenam como duas bols de pedaço. Você sabe o quanto é tão longo que duas bols de pedaço? Bem, como é, garoto? Vai! É e aí, olha. Eu saí o botão. Incrível. Ah, tá isso. E aí, jogou? Ok, ok. Ahn! Eu saí rodando. Incrível. Ok, ok. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?